Não tenha sobre ti Seria muito para ti É meu somente, meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu somente, meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando, enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia de todo coração É meu somente, meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu somente, meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu somente, meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu somente, meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim